Rodada que pode rebaixar o Fluminense. Olha, não só o Fluminense, né? Tem o Galo, pode cair. Atlético Mineiro, rapaz. E Atlético Paranaense. Já pensou o Davidson caindo duas vezes no mesmo campeonato? Que momento. Porque ele jogou pelo Cuiabá, o Cuiabá tá rebaixado. Foi rebaixado e agora é pelo Galo. Que momento. Já pensou o Davidson rebaixado duas vezes? Acho que é o único que pode ser rebaixado duas vezes ou não? O Corinthians já se salvou, tá lá em cima até na Libertadores. Eu ia falar do outro jogador que saiu do Cuiabá pro Corinthians. É, de cabeça eu só lembro do Davidson, é. Mas se você rebaixar duas vezes, acho que só ele. Que personagem emblemático é o Davidson. É, exato. Então, gente. Então, olha. Eu fiz as minhas contas, pra mim, o clube que tá com o maior risco de cair é o Fluminense. Eu vou te explicar o porquê. O Bragantino ganha do Criciúma em casa. Beleza, irmão? O Bragantino ganha do Criciúma em casa. Ok? Ponto. O Bragantino já sai. O Fluminense enfrenta o Palmeiras brigando por título lá no Allianz. O Palmeiras vai ganhar. Independente se o São Paulo vai entregar ou não, eles vão arriscar porque eles podem ser campeões. Então, o São Paulo, eu acho que não vai querer que o Palmeiras seja tricampeão seguido como eles foram, né? Não vão querer ajudar. Mas, eu acho que o Palmeiras vai fazer a parte dele. Vai querer ganhar o jogo. E aí, o Fluminense perdendo pro Palmeiras. O Fluminense continua ali nos 43 pontos. O Atlético Paranaense tem melhor saldo que o Fluminense. Se o Atlético Paranaense empata com o Atlético Mineiro... Jogo de comadre. Jogo de comadre, né? Ou comadre, o que você preferir. O Atlético Paranaense sobe um ponto, passa o Fluminense. O Atlético Mineiro sobe um ponto, se salva também. Se salvam o Atlético. Os Atléticos se salvam. O Red Bull Bragantino se salva e o Fluminense fica a rebaixar. Eu vou falar pra vocês que é a maior chance. Olha, o presidente Rodolfo Landin chegando ali. A gente vai tentar falar com ele. Presidente aí, o Rodolfo Landin. Primeiramente, pedir pra ele contar uns bastidores pra gente, né? Como é que foi ganhar um presente lá do pessoal do Esperrance. Como é que foi o Flamengo estar no meio de tantos clubes gigantes no mundo como é também, né? 32 equipes. Como é que foi esse contato? Como é que você sentiu a receptividade com relação ao Flamengo? E o que você achou desse grupo aí? Que não tem grupo fácil, né? Não tem grupo fácil. O Flamengo é muito respeitado, né, cara? Sim, o pessoal da FIFA. Todo mundo tem um carinho especial, eu acho, pela gente. Assim, a própria colocação do Flamengo no pote 1 dá a demonstração da importância aí. E, na verdade, na primeira posição da América do Sul. Quer dizer, na verdade, se a gente for ver ali no ranking, é como se a gente fosse o quinto dos 32. Fez um diferencial pra não acontecer como foi com o Botafogo, de ter que pegar dois europeus. Exatamente, exatamente. Em termos de sorteio, cara, assim, a gente acabou pegando o time que hoje é o segundo colocado da Primeira Liga, né, na tabela. Então, é claro que é um time dificílimo, mas a gente tem todas as condições, eu acho, de classificar, de passar. E quem quer ser campeão, sinceramente, cara, quer se preparar pra ser campeão, que eu acho que o que a gente tem que fazer, não pode ficar escolhendo o adversário. Não é impossível, né, presidente? Basta a gente lembrar que o Flamengo levou pra prorrogação com o Liverpool, que era o melhor Liverpool de todos os tempos. O Palmeiras levou pra prorrogação com o Chelsea também. Então, é possível, e o empate com esse gigante do grupo, se você consegue bons resultados nos outros dois jogos, você classifica. É isso, é isso. E tem o seguinte, cara, eu chamo atenção pro fato de que, se tudo correr normalmente, nós vamos estar chegando no meio da temporada pra esse Mundial, né. Os nossos outros intercontinentais, que eram os mundiais nossos e tal, a gente chegava sempre no final de temporada com o elenco desgastado, com o jogador lesionado e os caras no meio, os europeus no meio do período deles, né. Então, assim, esse ano é o contrário, né, nós vamos chegar no meio de temporada, acho que com a volta aí do Pedro, com a volta do Vinha, provavelmente, de sim. É, e eu espero que, sem lesões, né, pra gente poder ter um plantel bastante forte pra poder disputar esse Mundial. Eu tenho um dado pra te passar aqui, meu, pra ter terminado. Beleza, não, não, é isso, é isso. Eu queria te perguntar como é que foi lá esse contato com esses clubes, né, que você ganhou o presente lá do Esperança, que falasse, se puder contar pra gente. É, na verdade, quando acabou, o representante lá do Esperança, que era o vice-presidente geral, tava lá no sorteio, ele pediu pra me identificarem ali e me entregou uma camisa, foi extremamente simpático e me entregou uma camisa. Diz que tava muito feliz de poder jogar contra o Flamengo, que ele considerava um clube gigante no mundo, então ele tava muito feliz. Bacana. Obrigado, presidente. Parabéns aí pelo sorteio, né, pela participação. Foram um pé quente. Acho que o grupo, não vou dizer que é um grupo fácil, mas o Flamengo caiu num grupo ali que, né, tem possibilidade, vamos dizer, tem chance de passar. Cara, eu falo uma coisa pra você, sinceramente. A gente tem que passar, porque meu objetivo é ir até a final, cara. Então, assim, esse negócio de passar no grupo, pra mim é dado, entendeu? Sinceramente falando, a gente tem que pensar grande. Eu tava lá na hora, lá, o Gianni Infantino tava numa reunião lá com todos os presidentes e os representantes, né, que eram dois representantes por clube, né, o presidente de cada clube e, na verdade, um ídolo, né. E eu tava numa sala grande, no café da manhã de ontem, e ele falou assim, ó, quem acha aqui que vai ganhar o campeonato? Todo mundo ficou calado, eu levantei o dedo. Falei, eu? Aí o Gianni Infantino falou, o Flamengo. Falei, claro, porra, tô entrando pra ganhar, meu amigo, não quero saber, não. Isso aqui é me preparar pra ganhar. Um louco como o Felipe ali, né? Exatamente, mas eu fui o único que levantei o dedo. Aí o Gianni falou, ó, então temos um futuro campeão. O Flamengo, todo mundo olhou pra mim, ficou calado, é o Flamengo mesmo. E a taça, a taça é linda, né? É linda, é inacreditável o troféu, cara. Assim, é o troféu mais lindo que eu já vi na minha vida. Assim, de perto, é enorme. E assim, mas assim, e de perto, ele é impressionante. É impressionante o design que os caras fizeram. Foi a Tiffany's que fez, né, um negócio... Show. Obrigado, presidente. Um abraço. Valeu. Obrigado a vocês. É, então a gente conversou aqui com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Entrevista exclusiva, espetaculada, a equipe Paparazzo Rubro Negro aqui, meu amigo Gabriel Orfão, também arrebentando. A gente, então, trouxe essa exclusiva pra vocês. Mas, o Diego Ribas vai sair ainda aqui. A gente, então, continua aqui aguardando o Diego Ribas, mas temos uma outra informação pra passar pra vocês. Tá? Então, o Gabigol se apresentando aí no dia 2 de janeiro, aniversário aí do Cruzeiro, né? E se despedindo do Flamengo neste domingo, o Felipe já falou que não tem conversa. É despedida mesmo. Ele tá indo embora. Acabou o ciclo. Em entrevista ao portal GE, o meia Arrascaeta não escondeu o desejo de utilizar a camisa 10 do Flamengo. A gente já falava sobre isso. Lembra que eu falei que eu jantei uma vez com ele, que ele tinha esse sonho? Ele usa o perfil no Insta G10 de Arrascaeta. Ou seja, ele deixa claro, né, que ele quer ser camisa 10 no Flamengo. É isso. Ele já usa camisa 10 no Uruguai. Óbvio que ele tem aquela identificação com a 14 no Flamengo, mas quem não quer vestir a 10 do Zico, né? O Arrasca deixou claro aí na entrevista pro GE que tem esse desejo. Olha, inclusive eu tinha trazido pra vocês que na renovação do Arrascaeta, tinham falado pra ele que ele receberia a 10. Como deram a 10 pro Gabigol, ele não fez confusão e ele mesmo deixa claro na entrevista que ele vai ter calma pra esperar essa decisão, né, principalmente a saída do Gabigol pra ele receber essa 10. É um número que simboliza muito, abre aspas. Eu tenho total respeito e carinho com o Gabi. Até já tinha falado, né, com o Bruno, né, o Bruno Spindel. Ele falando que já tinha conversado. Eu não quero falar nada e nem nenhuma coisa enquanto o Gabi estiver conosco, né, porque eu respeito a presença dele. A gente ficou sabendo que o Gabi não vai continuar conosco. Vou esperar essa daí, né, risos, esperando essa situação. Então foi avisado, os jogadores já foram avisados que o Gabi não continuou também. O Arrasca então prosseguiu comentando sobre a despedida do Gabigol, tá? Abre aspas pro Arrasca de novo. Despedidas são sempre muito ruins, mas tenho gratidão enorme por tudo que vivenciei dentro aqui do clube, né, ele me deu as maiores conquistas da minha carreira do meu lado, né. Ele dizendo que o Gabigol deu também essas conquistas pra ele, foi decisivo. Praticamente fizemos a passagem dele toda aqui juntos. Chegamos juntos no Flamengo, né. A verdade é que quero agradecer a ele e desejar a ele o melhor. É um cara que eu sei que vai melhorar e vai demonstrar aí o seu potencial, porque já fez muitas vezes isso aí. Então ele dizendo que acredita numa reviravolta na carreira do Gabigol, do Gabigol voltar a brilhar, né, mesmo que seja lá no Cruzeiro, né. Então o Arrascaeta, né, que vai continuar na equipe do Felipe Luiz, que continua no Flamengo e que vai superar o Gabigol em tempo, né. Ele e o Bruno Henrique superando o Gabigol aí na questão de tempo, de permanência no Flamengo, né. E de títulos também, né. Muito provavelmente hoje eles estão empatados, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique Jr. e Zico. Se não me engano, cada um tem 13 títulos. E aí com mais um título aí, o Arrasca e o Bruno acabariam ultrapassando e seriam os atletas com mais títulos na história do Mengão. Perfeito. É isso. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. A gente volta de tarde aí. Tamo junto. Muito obrigado aí pela sua companhia. Nossos patrocinadores estão no comentário fixado. Destaque para o nosso portal paparazzo.brunegro.com.br que você concorre a muitos prêmios fazendo seu cadastro, colocando lá. Seu e-mail já colocou lá? De claro. Lá ele. Já coloquei lá. Lá ele. Aí também lembrar você que você já pode fazer sua pré-reserva para a Copa do Mundo de clubes com Amiléses Esportes. E tem também a clínica de futebol do Atirson. Fique ligado. Tamo junto. Um grande abraço. Saudações, Rubro Negro. Isso aqui é Flamengo. Valeu.